Eu já lavei o meu carro Até o som raiar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o som raiar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, Gatelo Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o som raiar Gata me liga, mas tá tudo embalada Tem que estar no lima, até de madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Até o som raiar Gata me liga, mas tá tudo embalada Quero curtir com você na madrugada Dançar por lá Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Quem gostou, joga a mão pra cima e embalança Aplausos